Que cada pequeno jota, tudo, você deve ser fiel nisto. Sempre a pequena, a pequena vinha, a pequena, a pequena raposa que faz mal a vinha. Algumas vezes você deixa. Não são as grandes coisas que você faz, são as pequenas coisas que deixa por fazer. Lembre-se. Uma corrente é a sua mente tão forte quanto o seu elo mais fraco. Bem-aventurados aqueles que cumprem todos os mandamentos de Deus, para que tenham o direito a entrar. Cumpram tudo o que Deus disse. E disse para as mulheres terem cabelo comprido. Você diz, um homem me disse, não faz muito, disse. Eu não prego uma religião na linha de roupas. Eu disse, então o senhor não está pregando o evangelho. Sim. Deus estabeleceu isso ali. Ele disse o que fazer. E você, ou faz isso, você fazer isso é a coisa razoável, natural. Que pequena coisa, o que, a pequena e insignificante. Jesus disse que. Bem-aventurados os que tomassem toda coisa pequena. Cumprissem as coisas pequenas. E uma mulher deixar o cabelo crescer. Isso é só uma... Ora, é só uma coisa que ela pode fazer. E ela nem mesmo faz isso. Ela nem mesmo faz isso. Ensine-nos as coisas grandes. Como você pode ensinar as coisas grandes quando você se recusa a fazer a coisa comum e simples? Porque, veja. Seu motivo e seu objetivo estão errados. É seu amor a Deus. Senhor, não importa o que tu queiras que eu faça, estou disposto a fazê-lo. Então você irá para frente. Mas, se não faz dessa maneira, da maneira que ele disse para fazê-lo. É a escolha dele. O lugar que eu escolhi, ali é onde você adora com seu sacrifício. Agora, se você conseguir que tudo funcione exatamente certo, irá funcionar. Tudo colocado em ordem. Se houver um curto nesse fio, essa luz não acenderá, porque foi feita um terra. E quando você tomar uma das palavras de Deus ou um dos seus lugares, e em seu próprio coração tiver objetivos egoístas, Isto fará um terra com o poder de Deus, aí mesmo. Se você fizer isto porque quer ser sabido, você quer ser diferente de outra pessoa ou algo assim, aí mesmo você fará um terra, queimará o fusível. Você está errado. Você tem de vir com sinceridade de todo o coração. Seus motivos e seus objetivos coloque exatamente em Deus. Então busque o lugar dele, encontre onde ele disse e traga-o ali. Como você diz acerca do seu cabelo curto. Eu sou cidadã americana. Posso usar shorts, fazer qualquer coisa que queira. Mas uma ovelha sempre cede seus direitos. Se você é um cordeiro, você não tem nada exceto lã. Ele cede isso. Esses são seus direitos dados por Deus, mas ele os cede. Se você é um cordeiro, você não tem nada exceto.